Música Alunos da PAE, estudantes de escolas públicas e particulares e ambientalistas participaram hoje do encerramento da primeira semana do meio ambiente em Pirapora. Veja como foi. E finaliza a primeira semana de meio ambiente em Pirapora. O encerramento das comemorações foi fechada com um plantio de caraíbas na orla do São Francisco. Promover a educação ambiental, a reflexão e o debate técnico e acadêmico sobre importantes temas ambientais. Com esses objetivos foi realizada a primeira semana de meio ambiente em Pirapora. Várias atividades foram desenvolvidas, entre elas palestras, pedágios educativos, multirão da limpeza da orla às margens do Rio São Francisco e como processo de finalização o plantio e distribuição de mudas nativas do cerrado e mudas para arborização urbana. Graças a Deus correu tudo maravilhosamente bem. Nós fizemos aí o fechamento hoje com o plantio das mudas aqui na orla, simbolizando todas as outras árvores que foram plantadas na cidade. Foram aí cerca de 500 mudas plantadas em toda a cidade. Anteontem foram plantadas 100 mudas lá na Benjamin Constant. Então essas aqui nós estamos simbolizando. Tivemos aí a presença das escolas fazendo esse plantio com a gente. E nós temos aí o apoio de várias entidades e todo mundo, empresas, e quero agradecer a todos que fizeram dessa semana um sucesso. Participaram na atividade de encerramento cerca de 200 pessoas, entre elas alunos da APAI, estudantes de escolas públicas e particulares e ambientalistas como representante da ONG Movimento Ecológico São Francisco de Assis, Sidney Moreno. E aqui na orla nós temos aí 33 mudas de Caraíba. Uma árvore do cerrado maravilhosa, uma das árvores mais bonitas que nós temos no nosso cerrado e é de cor amarela. Então daqui dois, três anos essa orla vai ser um show, um espetáculo. E o ambientalista Sidarta Moreno deixa seu apelo à população de Pirapora para ajudar a dar continuidade aos trabalhos realizados durante a primeira semana de meio ambiente. Eu queria falar para vocês para não destruírem as mudas, ajudar a preservar a natureza, que é de extrema importância a colaboração de todos. Não adianta a gente fazer um trabalho desse e a população não contribuir também, não fazer a parte dela. A gente pede que não estacionem carro em cima das mudas. Não façam isso, ajudem a gente com o plantio dessas mudas, façam da nossa cidade uma cidade mais colorida. A gente precisa de vocês também. Bom dia, tá bom? Tá bom? Tudo jóia.